Samba Miami com Copacabana Ticletes Eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Um batacueiro raro Bada-bum-bap-pê 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 Quero ver a grande confusão Bada-bum-bap-pê Bada-bara-bara Bada-bap-pê Bada-bap-pê É o samba rock, meu irmão Mas em compensação, quero ver o buguiu de pandeira e violão Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira Quero ver a grande confusão Só põe o bebop no meu samba Quando o tio Sam pega no tamborim Quando ele pega no pandeiro e luta Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Um batuqueiro raro Quero ver a grande confusão O samba rock é meu irmão